Todo homem tem um preço, 200 mil reais por mês. Você se venderia? Venderia sua ética? Venderia sua moral? Venderia seu caráter? 200 mil reais por mês? Bom, foi o que segundo o Gabriel Monteiro disse, que o Tenente e o Major ofereceram pra eles. Segundo o título aqui do vídeo dele, que eu vou fazer esse react aqui e vou assistir junto com vocês. Muita galera pediu pra assistir esse vídeo, então eu vou assistir e vou dar a minha opinião sobre ao decorrer aí desse vídeo. Então vamos pra esse react aí, que parece que é a parada de verdade. Vamos ver. Ordem minha, tá todo mundo preso. Todo mundo preso. Seja oficial da polícia ou não, quem tentou desenrolar a corrupção comigo tá preso. Chega aí, Major. Chega aí. Você não falou que ia cobrar? Eu não. Não tentou fazer desenrolo? Tá gravado, Major. Tá bom, mas eu não quero fazer desenrolar o senhor. Você não falou que ia cobrar? Não. O arrego? Não. Eu não pego o arrego? Vamos ver então. Senhor da presa, eu sou o Gabriel Monteiro, sou o presidente oficial, Major da Polícia Militar, que veio na minha casa tentar desenrolar com aquele cara ali, que é o dono da empresa. Tá todo mundo preso. Defesa do povo. Qual é a sua vontade? Entenderia. É você não postar essa p*** na tua raiz social aí, mano. Se tu postar, tu vai f*** a vida dele. Mas tu não, Biel. É, eu não f*** a vida, eu não f*** a vida, eu não f*** a vida, eu não f*** a vida. Aí, rapidão, só tem uma parada que é muito doideira, né, mulher? Esse negócio de internet, rapaziada, é doideira. Ah, doideira, doideira. Eu lembro uma vez que eu tava, fui, tomei uma dura pela polícia, né, aqui no Rio, pá. Eu tava no carro com um parceiro, maluco, desce do carro, pá, pá, fuziu apontado, descaralho. Aí eu, padrão, né, sou militar, sou militar, tô tranquilo, desci do carro, maluco gritando, gritando, falando. E eu, cara, eu entendo, tô descendo do carro, já levantei a camisa, por que você tá falando alto, por que você tá gritando? Cheio de gente na rua, já me apresentei, não bota a sua vida em risco, não tem nada que possa botar a sua vida em risco, para de gritar. E ele gritando, maluco gritando alterado, falei assim, beleza. Peguei meu celular, comecei a gravar, falei assim, eu tenho um canal de 200 mil inscritos, eu falo pra comunidade do militarismo, e se você continuar gritando, se eu exaltando aqui, eu vou gravar e vou postar na internet, com o seu nome, com o seu rosto. Na hora, na mesma hora, ele diminuiu o tom, não, é porque você, pô, não sei o que, pá. Eu falei, pô, irmão, a internet, ela é sinistra. Assim, eu sou um grande motivador dos meios do militarismo. Eu gosto de aumentar a moral do militarismo, eu gosto de que as pessoas sejam militares, mas tem uma certa parte ali do militarismo que é podre, infelizmente. Eu vou falar, inclusive, isso numa live que eu vou fazer hoje. Eu fiz uma live hoje, segunda-feira, 19h, falando da injustiça que tá acontecendo comigo mesmo, por parte de alguns militares do Exército Brasileiro, serjeantes oficiais. Então, veja essa live que eu vou postar aqui no canal. Enfim, vamos continuar aqui. A mágica do Reborda, eu tô nisso aí, é desde 2005. O senhor tá mentindo, vereador. Você não ofereceu dinheiro, não? Eu não ofereço dinheiro nenhum, senhor. Não? Se você falar pra mim assim, pô, Deus, só me dá 50 mil pra não publicar o vídeo, eu vou te dar. Mas a gente não vai ter amizade, eu não quero isso, pô. Tu quer uma parceria, tu quer uma parceria. Eu prefiro perder 100, 200 pra tu, toda hora que você precisar, do que te pagar pra você não botar o vídeo. Entendi. Entendeu? É uma qualidade. Esse, com certeza. Caralho, na moral, os caras falam de 100, de 200 mil como se fosse nada. 200 conto, pô. Não, eu te pago 100, 200 mil aí. Quando você precisar, mas na parceria. Caralho, 200 mil como se fosse nada, pô. Mais importante da minha vida. É muito dinheiro, rapaziada. Eu tenho um sonho, ter um filho que me conheceu. Espero ter vido pra realizar isso. Estou mexendo com uma das máscaras mais perigosas da história do Rio de Janeiro. Peço, por favor, veja esse vídeo até o fim. Vocês não têm noção do que aconteceu. Esse carro aqui tá aberto, sem lacre e a bateria sumiu. Mestre, esse carro também tá com capô aberto, sem lacre e sem bateria. Brabão, hein? Tem bateria em algum carro? Vamos fazer o seguinte, a gente tá procurando carros sem bateria. Agora a gente vai fazer o contrário. Vamos ver se existe um carro com bateria aqui. Sem. Tudo sem? Vamos ver, Gabi. É, não tem bateria. Nenhuma bateria. Vamos ver o porquê que é a empresa. O senhor tava ciente disso? Não, de bateria não. Tirada da bateria não. Os estepes sumiram. Sem estepes, sem bateria. Esse é o pátio da prefeitura. Achou estepe em algum? É brincadeira. O que é que deixa baterias? Eu acho que geralmente eles tiram. Quem tá ganhando dinheiro com isso? Quem tá ganhando alguma coisa com isso? Quem tá ganhando a bateria? Qual é o destino? Existe algum documento oficial de destino de bateria? Olha como é que tá o pneu. A prefeitura não vai rebocar essa empilhadeira não? Olha como é que tá a empilhadeira da prefeitura. Escaralhada! Esse carro pode sair às ruas? Não, não vai sair. Todos os veículos estão em regulamento da prefeitura? Amigo que eu não falo que eu te vei. Amigo que eu não falo que eu te vei. Pô, chefe, não atendo no telefone. Quem é Rafael Sorreiro? Pediu pra eu te passar aí. Pô, chefe, não atendo no telefone não, valeu? Sorreiro, eu sou ele. Olha o telefone que eu te chamo no WhatsApp. Eu quero que eu te conheço. Mas qual é o interesse dele de me ligar no meio de uma fiscalização? Não sei quem é. Tá ouvindo aí, amigo? Olha aí, olha o WhatsApp nele aí. Não tô vendo. Olhar no WhatsApp? É. Vou olhar, vou fiscalizar. Mestre, a placa tem que estar em vermelho, não tem? Não, porra. Obrigado. Mais de dez revoques foram meia volta ali na escola. Meia volta? Ninguém entrou? Ninguém entrou? Então é chegando na porta ali. Um monte de revoque irregular. Vejam com seus próprios olhos como que essa fiscalização incomodou esse tenente da polícia militar e o Rafael, auto-intitulado, sócio dos revoques do pátio. Eles insistentemente tentam negociar comigo presencialmente aquele negócio brasileiro, que todos sabem, e chegam com uma tropa aqui em casa achando que... Foda, mano. Porra, hoje meia lá falando o quê? Eu não gosto de morar aqui. Eu moro aqui no recreio, tem uma casa mais gratia. Eu gosto de baixada, porque baixada é... Baixada é cruel. Você vai postar? Qual porra, tu vai postar? É, tipo assim... É uma pergunta, não é? Tu vai postar? A gente tem diversas denúncias... É uma pergunta direta, a resposta é direta. Tem como não postar? Não, mas o padrão... Posso. Estão te fazendo uma pergunta, irmão? Tá, mijada? Pode, já. Pode, guarda. Foda lá. Ah, o Brasil é foda, viado. É parceiro. Porra, quer ver? Ninguém é político aqui. Nenhum político. Nenhum político. Podia até ser uma porra. É uma porra pra te ligar. Eu, tipo... Porra, bota uma porra não pra você aqui. Deputado estadual, federal, vereador lá da Leste. Não, não, não precisa falar agora. Não, não vou falar o nome de ninguém, até porque, porra. Ante, Ed, se eu falo o nome de um político hoje, tu vai falar o nome dele amanhã. Não, e se eu falar o nome, você, pai, eu meto a mão no telefone, que briga, vai falar contigo. Qualquer um vai me atender. Eu sou de ajudar, eu sou de somar. Eu sou de somar. Eu sou de somar. Eu sou de te perguntar. O medo dele, ele falou assim, pra gente, vai gravando, meu irmão. Falei, tá maluco, cara? O cara, eu sou de ele por um ano, tá assim, ó, tá maluco? Não, não falei nada por causa disso, porque o coro é porra. O vagabundo te botou lá em cima o coro tem o medo de tu porra, mano. A política do Rio é diferente da política da Baixada, porra. O irmão é vereador em São João. Como é a Baixada? O irmão é vereador na Baixada. O bagulho é desenrolinho, ó. Desenrolinho, ó. Se eu injetar a praça, é, porra, não é. É, enfim, a Baixada, a Baixada Cruel. O problema é bravo, o Sandibel. A política da Baixada, igual a, igual a, só não tem 27 anos. Não, o que Zé aqui, você, tu conhece? O que Zé aqui, o vereador em Caxias, o que você conhece, o povo em polícia? Não, não vou chamar. Mano, tu tá dando nomes, hein? A gente é outra gringa, tu é amiga do Rio, eu moro aqui, eu moro aqui, mas a, 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 a Baixada, a Baixada, a Baixada. Não, mas o senhor vai... Eu prefiro uma amizade que eu tive uma parceria vai, eu vou te dar 50 mil, eu tô te pagando pra você não botar o vídeo. Tipo assim, tipo assim. Independente dessa opção. Indiferente dessa p***. Fiz uma amizade contigo, ou você tá na política também, o doutor sabe também, alguma coisa vai cair no seu colo, p***, eu tenho uma p*** de empresa. A gente vai entrar lá, o caralho, a gente p***. Gabriel, ganhei a licitação lá, eu c***. Caralho. Tu vai tá, olha, tu vai tá no estágio aí, de ter uma licitação, de coisa igual, tem empresa de locação de carro. Porque ele tratou com você, vai ser cumprido. Ele tratou com o dinheiro, velho. Não é o ânimo. Não é o ânimo. E tem que ser, senão eu p***. Mas deixa eu te falar. Vale. Dá pra te chamar, 50 mil? De 50 mil? É. Mas eu vou dar, eu vou dar pra ajudar o Coroa e te ajudar também e a gente vai fechar uma parceria. 50 mil reais. Vai tu trabalhar lá pra mim. Tem um rebote lá. É, mas tu f***. Eu me f***, porra. Caralho, escondido. Já me empurraram no peculato de carro, responde o peculato, o caralho. Eu vim de algo contigo, mano. Pode puxar meu nome lá, tu vai ver, responde o peculato. Sabe o que eu costumo dizer lá? Quem é? Quem é? Hoje no Brasil, que dirige, bebe e não dirige. Sabe o que eu costumo dizer? Você pode beber. Você pode beber. Você pode dirigir. Pode ser pego. Caralho, mané. O Major falou isso, cara. O Major solta essa frase, cara. Você pode dirigir, pode beber, só não pode ser pego. Ligou. Colocada. Duas e pouca da manhã. Atendi. É meu amigo. Eu vou atender sempre. F***. É uma rodena nesse. Fala meu nome aí. Fala meu nome. Se alguém te atender, eu não posso ligar pra dizer que vai te liberar. Eu posso. queria poder. Então o que acontece, o que a gente pede, e a gente pede, favor não se cobra, favor se pede, o que a gente pede é que tu faça uma pauta positiva da pauta negativa que você tem. que vai f*** a vida nele. Não, não, Biel. É, eu não fui eu não, não me dá de cabalho. Ah, a má p***a é bota, essa p***a. Eu tô nisso aí desde 2005. A sua ordem é minha, tá todo mundo frio, corrompando a tiba. Dá pra ir, chega aí. Caralho, mas desde 2005. Seja oficial da polícia ou não, quem tentou desenrolar comigo tá preso. Chega aí, major. Chega aí. Você não falou que ia cobrar? Não. Quer fazer o desenrolo, major? Eu não. Não tentou? Fazer o desenrolo? Nunca. Tá gravado, major. Tá bom, mas eu não quero fazer o desenrolo, major. Não. Você não falou que ia cobrar? Não. O arredo? Não. Não falou? Eu não pego arredo? Isso aí é o esporte favorito do Gabriel. Prender oficial. Soldado, fio. Tenho uma raiva de oficial. Tenente, major. Aí todo mundo pra lá. Doideira é essa, rapaziada? Não falou que ia jogar 50 mil? Bora, todo mundo pra cá. Não desenrolo com o major da polícia militar. Desenrolo com ninguém. Major porque a major não tá querendo ser preso, não. Sou major e vou ser preso. Tá preso. Pode ser major, pode ser coronel, pode ser o presidente da NASA. Caralho, velho. Compreende. Sim. 14 vídeos e as gravações. E aí, vai ter o arrependimento esse caso agora? Não. Vai querer que eu não publique o vídeo agora? Não. Vai querer que eu esconda as denúncias pro povo agora? Não adianta. Eu vou publicar tudo. Não adianta. Quem vai nesse carro aqui? Não, não tô nem ele, não. BMW Zada. Braba. Eu disse que não teria medo de ninguém. Seja major, seja coronel, seja empresário gigante. Eu sou o Gabriel Monteiro. Eu não tenho um preço. Não tem preço. O homem falou que não tem preço. Ih, tem mais vídeo. Eu achei que tinha acabado. Vocês sempre representam agora. Ah, acabou? Acabou. Acabou. Compartilha esse vídeo. Acabou. É outro vídeo. Aquele lá. Vamos lá. Deixa eu dar a minha singela opinião aqui. Assim, ó. Segundo esse ditado popular, todo homem tem um preço. Ok? Mas, porra, 200 mil. Tá brincando, porra. 200 mil o Gabriel tira. Por vídeo. Porra. Não é por vídeo, mas é muito dinheiro que sai nos vídeos. O YouTube, o Gabriel Monteiro, sendo um YouTuber, ganha muito mais de 200 mil reais por mês só no YouTube. Então, assim, não dá pra corromper o cara com 200 mil reais. Segundo o cara, não tenha preço. Não tem preço que faça ele se corromper. Ok? Não tem preço a ética dele, a postura dele. Segundo ele, tá? Eu não boto a minha mão no fogo por ninguém. E, pô, pelo que parece aqui, ele botou o pau na mesa, prendeu o internente aí, prendeu o major. E, pô, os caras ofereceram pouco, né, cara? Ofereceram pouco. Ofereceram pouco. Não tô dizendo aqui que o Gabriel Monteiro se corromperia, tá? Pelo que parece, pelo que ele mostra no canal dele, no Instagram dele, pelo que ele mostra, ele não se corromperia por 200 mil, um milhão de reais, mas, segundo a própria Bíblia, maldito homem que confia em outro homem, tá? Então, eu não boto a minha mão no fogo por ninguém. E, tá aí, o vídeo do Gabriel Monteiro aí, prendendo o major, extenente, por corrupção. Essa máfia aí, que tem aí, dos reboques, enfim. Ah, o Rio de Janeiro, né? O Brasil, o nosso querido Brasil, sempre tem aí as suas laranjas podres que atrapalham o nosso crescimento. É isso, rapaziada. Tamo junto, vejo você hoje, mais tarde, que eu vou falar sobre alguns tenentes oficiais, também, sargentos, que estão querendo atrapalhar o meu trabalho, tá bom? Tamo junto, e é nóis, vejo vocês mais tarde, e amanhã tem vídeo novo aqui no canal também. Valeu! e aí, Obrigado.